Noticiário Regional, à uma da tarde, com António Macedo Ferreira. O Presidente do Governo diz que o concurso público para a exploração da linha marítima de passageiros entre a Madeira e o continente vai ser aberto já no mês que vem. O Diário diz na edição de hoje que Bruxelas deu luz verde para que seja restabelecida a ligação marítima entre a ilha e o continente, o facto da Comissão Europeia aprovar a concessão do subsídio do Governo Regional aos passageiros e à carga agregada, Bruxelas abre assim caminho ao lançamento de um concurso público. Miguel Albuquerque lamenta, no entanto, que tenham de ser os madeirenses a pagarem para assegurar uma obrigação do Estado. Diz a Constituição que assegurou o princípio da continuidade territorial, como a Espanha faz com as suas regiões autónomas e com Canárias. O que a Ministra disse é que não gostava de parar isto, nem queria saber da Madeira para nada, nem dos madeirenses. E se essa é a posição do Governo Nacional, o que nós fizemos foi nós próprios, através dos contribuintes da Madeira, assegurar esse princípio da continuidade territorial que devia ser assemelhada pelo Estado, colocando em primeiro lugar, e desde logo, perante Bruxelas, a possibilidade ou não dessa linha, uma vez quer enviá-lo como mera operação de mercado, saber se o Governo podia ou não subsidiar, quer, o transporte de passageiros e carga agregada. Neste momento, a resposta veio positiva de Bruxelas, estou muito satisfeito com essa posição, e vamos partir agora para abrir o caderno de encargos. Para quando? Para o mais rápido possível, penso já no próximo mês, já vamos abrir o caderno de encargos. Um avanço previsto para julho. Miguel Albuquerque deixa, no entanto, um recado aos partidos políticos, que integram a geringonça na República, mas que antes, quando estavam na oposição, tinham um discurso diferente. Durante anos e anos, estes senhores andaram a dizer que era fundamental existir o transporte marítimo. E diziam que o Estado devia assumir, aliás, quando estavam na oposição, devia assumir a compartilhação e a subsidiação desse transporte para assegurar o princípio da continuidade. Agora, estão no poder, esqueceram-se daquilo que diziam quando estavam na oposição. É típico e é, na verdade, linear e claro, aquilo que é a posição do Estado português relativamente às regiões autónomas. Mas veja o que acontece em Espanha, e agora quer o subsídio de mobilidade aérea foi melhorado pelo governo espanhol. Pessoas e mercadorias e carga. Portugal não quer saber dessas coisas, porque as índares são uma redundância que aparecem de vez em quando nas preocupações nacionais. Infelizmente é isso que acontece. A farpa de Miguel Albuquerque para a República, que se recusa a assumir o financiamento da ligação marítima entre o continente e a ilha. Com esta decisão, a Comissão Europeia autoriza o financiamento público por parte do Governo Regional, que tem agora caminho livre para colocar ao serviço um agio que faça a ligação por mar entre a Madeira e o continente. Ora, o retomar da ligação marítima não agrada, no entanto, a todos, especialmente a todos os empresários. Cristina Pedra da Assif diz que é necessário acautelar no concurso público questões de concorrência, como já se verificaram no passado. Vamos ver em que termos, vamos ver em que moldes, temos aqui situações de concorrência desleal que não pode existir. Por exemplo, quando há... vamos ver os termos do concurso, porque à partida uma ligação de um ferry é importante, tem sempre vantagens e tem sempre desvantagens. Nós lançamos já esse pulsar aqui dentro, na Assif, e há empresários que acham negativo para a sua área de negócio, o ferry, e há empresários que acham muito positivo para a sua área de negócio, o ferry. A Presidenta Assif da Associação Comercial e Industrial do Funchal, Cristina Pedra, avança com alguns exemplos concretos em relação ao impacto positivo e também ao impacto negativo na economia da ilha, da entrada de uma ligação marítima que ligue a Madeira ao continente. Um exemplo daqueles que acham que pode ficar seriamente prejudicado na sua atividade empresarial são todas as áreas agrícolas e que têm exploração regional, que têm conseguido fazer abastecimento local, não só a cadeias alimentares, como, por exemplo, as próprias estruturas de hotéis. E receiam que um ferry venha a ter substituição do seu negócio por outros produtos alimentares que chegam. Portanto, há aqui associados que dizem que não é bom para a nossa área, mas há associados que dizem que é bom um ferry para a nossa área. Vou dar também um exemplo ao contrário. Empresas de manutenção que lançam concursos ou que vão a concursos no espaço nacional e que depois a manutenção tem que ser assegurada ao abrigo do próprio caderno de encargos e que, se existir um ferry, conseguem pôr as suas oficinas ambulantes e têm muito mais economias de escala se levarem através de um ferry. Exemplos revelados por Cristina Pedra esta manhã, na direção da ACIF, aguarda assim pelos termos do concurso público, que vai ser lançado pelo governo regional já no mês que vem, para se pronunciar de forma mais concreta sobre a retoma das ligações marítimas entre a Madeira e o continente. A Câmara do Funchal revelou as contas no ano passado, com o resultado, ou melhor, encerrou as contas no ano passado, com o resultado positivo na ordem dos 6,2 milhões de euros. Nestas contas, há também um saldo positivo, ou seja, um passivo mais baixo, até agora, restado na ordem dos 185,9 milhões de euros, uma informação que consta de um comunicado que foi enviado pela autarquia. A mesma nota garanta a solidez financeira da atual gestão da autarquia e a credibilidade junto dos parceiros comerciais, uma vez que os resultados apresentam uma inversão dos valores tradicionalmente negativos, fruto da gestão rigorosa dos recursos municipais, patente ao longo de todo o mandato. As contas foram aprovadas pela autarquia na semana passada. A candidata do PSD à Câmara Municipal do Funchal pretende criar uma bolsa de terrenos e dar formação e apoio técnico aos utentes das hortas urbanas e sociais. Rubina Leal lembra que, nas variações do PSD em que fez parte, foram criadas 911 hortas urbanas e 149 hortas sociais. A candidata social-democrata visitou as estufas dos Álamos e destacou o objetivo de apoiar o pequeno empresário a criar a sua própria empresa, facilitando o empreendedorismo neste setor e valorizando a exploração agrícola dos produtos regionais. É importante assegurar-nos a assistência técnica, bem como a formação de estas pessoas que fazem destas hortas um meio de subsistência e que são, sobretudo, uma forma de lazer, mas também do sustento das próprias famílias. Aquilo que eu portanto é não só assegurar esta assistência técnica e a formação destas mesmas pessoas, bem como fazer um levantamento rigoroso dos espaços ou das zonas agrícolas que estão abandonadas. É importante criarmos uma bolsa de terrenos, é importante termos consciência de que há zonas e determinadas zonas que, tendo esta aptidão, devem ser apoiadas e aquilo que eu portanto é apoiar o pequeno agricultor ou o pequeno empresário a criar a sua própria empresa, a facilitar o empreendedorismo nesta área e valorizar, sobretudo, a exploração agrícola de produtos regionais. As propostas de Rubina Leal, a candidata do PST à Câmara do Funchal, pretende apoiar os pequenos empresários agrícolas do Conselho, através da criação de uma bolsa de terrenos e dar formação e apoio técnico aos utentes das hortas urbanas e sociais. A candidata do PTP à Câmara do Funchal defende que as instituições de caráter social não devem apenas dedicar-se à caridade e à doação de bens essenciais, devendo incluir uma vertente mais inclusiva e de cidadania. Raquel Coelho participou numa iniciativa da Associação Olhute, uma associação que funciona no bairro da Nazaré, no Funchal. A candidata do Partido Trabalhista Português reforçou a importância deste tipo de atividades para a inclusão social das populações nos problemas da região. Nós, de facto, temos que enaltecer o trabalho desta associação, o carês de inclusão social e o trabalho que tem desempenhado aqui no bairro. Muitas vezes o que é que acontece, as instituições de caráter social atuam mais, sobretudo, na caridade, na distribuição de bens essenciais às populações e depois esquecem-se da sua vertente, da sua inclusão, da sua cidadania, da sua participação enquanto agentes políticos na sociedade. É importante não deixarmos que os cidadãos se divorciem da política, porque todos nós, queiramos ou não, somos todos agentes políticos. O alerta de Raquel Coelho, a candidata do PTP, participou num encontro e numa tertúlia com os cidadãos, iniciativa que foi promovida pela Associação Olhute, uma associação que desenvolve atividades de natureza social no bairro da Nazaré, no Funchal. O líder do PS Madeira considera desadequada e irresponsável a decisão do Governo Regional de aguardar mais 60 dias para a criação de uma unidade de missão para operacionalizar a utilização de meios aéreos no combate a incêndios no arquipélago. Esta crítica foi feita por Carlos Pereira numa conferência de imprensa que foi convocada para fazer o ponto da situação sobre uma questão que o deputado do PS considera importante para a segurança dos madeirenses. O Partido Socialista considera que isto é absolutamente inadmissível e, sobretudo, é de uma irresponsabilidade que os madeirenses não podem deixar passar. Porque nós estamos no final de julho, estamos a entrar no mês de julho. Significa que os resultados dessa estrutura de missão, sabe lá Deus para fazer o quê, só ficariam concluídos no final de agosto e início de setembro. Portanto, depois praticamente da época, tipicamente a época dos incêndios. E, portanto, significava que este ano voltávamos a não ter meios desta natureza para o combate aos incêndios. Ora, nós consideramos absolutamente desadequada esta abordagem do Governo Jornal. A preocupação de Carlos Pereira, o deputado socialista na Assembleia da República, eleito pela Madeira, salientou que, na sequência de uma resolução do PS, apresentada em São Bento, o Governo Central avaliou a utilização dos meios aéreos no combate a incêndios no arquipélago. Uma questão, disse o deputado do PS, que o Executivo Madeira ensadiou durante anos. A 10 de agosto do ano passado, na sequência dos incêndios, o Conselho do Governo aprovou uma resolução na qual solicitou ao Governo da República a elaboração de um estudo sobre a viabilidade do uso de meios aéreos na Madeira. Um estudo que foi feito em maio, que concluiu que é possível usar este tipo de meios no combate a fogos celestais na ilha. Os empresários portugueses que tiveram nos estabelecimentos comerciais saqueados na Venezuela vão contar com o apoio financeiro de 5 milhões de dólares, qualquer coisa como 4,4 milhões de euros do Governo venezuelano, para reabrirem os negócios. A disponibilização do apoio foi confirmada à Agência Lusa, pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que no início de junho esteve de visita à Venezuela, acompanhado de Sérgio Marques, o Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus. Entre 30 de maio e 2 de junho, ambos visitaram a Venezuela, durante a qual contactaram com as autoridades venezuelanas. Nesta viagem houve ainda reuniões com portugueses, radicados em Caracas, Maracai, Valência e Turumo, de quem os governantes portugueses ouviram as preocupações pela crise política, económica e social que a Venezuela atravessa. No futebol, Zainadin realizou hoje testes médicos no segundo dia de trabalho do Marítimo, confirmando-se como reforço dos verdorubos para a temporada 2017-2018 da Primeira Liga. O internacional moçambicano continua a recuperação do vínculo, após ter chegado à Madeira a meio da época passada, na altura por empréstimo dos chineses do Tianjin Teda, com quem agora se desvinculou. A polivalência do jogador foi muito útil ao técnico Daniel Ramos, que o colocou na época passada, a defesa central, lateral-direito e ainda como médio defensivo, tendo realizado 15 jogos e apontado um golo. Nota de destaque também para Filipe Ribeiro, médio brasileiro de 22 anos, que deve integrar a equipa B dos verdorubos. Os outros reforços, Fábio Pacheco e Ricardo, também compareceram neste segundo dia aos testes médicos, tal como Eder Bessa e Gildo, sendo que o ausente Erdan Sen está autorizado a chegar mais tarde ao plantel. De saída estão Brito e Seidi, já que não fazem parte dos planos do técnico Daniel Ramos, que orienta já hoje, pelas quatro da tarde, o primeiro treino da nova temporada em Santo António. E o defesa central madeirense Paulo Vasconcelos é o mais recente reforço do União, o anúncio foi feito pela direção do clube em comunicado. Paulo Vasconcelos é um jovem de 19 anos que transita da equipa B do União e rubricou um contrato válido para as próximas quatro temporadas, passando agora a ter estatuto de atleta profissional. O jogador começou a formação no Nacional tendo em 2014-2015 passado a integrar os quadros do União. Na temporada passada, sagrou-se vice-campeão da primeira divisão regional. E o plantel do Nacional regressou ao trabalho para preparar a época, 2017-2018, no qual vai disputar a segunda liga de futebol, já com a presença de 10 dos 12 reforços contratados, com o firme propósito de tentar o regresso à primeira liga, após o inesperado insucesso da época passada, que ditou a despromoção ao segundo escalão, a direção do Nacional aposta no técnico Costinha, que tem assim a difícil responsabilidade de atingir o objetivo. A equipa sofreu uma grande transformação com a saída de 18 jogadores, colmatada com a chegada de 12 reforços, havendo lugar a 12 continuidades. O plantel, que tem até ao momento 21 jogadores, espera ainda por mais dois ou três reforços, cujos nomes devem ser revelados ainda esta semana. O primeiro treino foi já esta manhã, até sábado, véspera da primeira folga. O plantel, às ordens de Costinha, compre seis sessões de trabalho, todas à porta fechada. O habitual estágio foi encurtado esta época, com a equipa a deslocar-se para o norte do país, durante três dias, de 13 a 15 de julho, onde vai realizar dois jogos de treino diante de adversários. O restante trabalho vai ser realizado na região, até porque o primeiro compromisso oficial está marcado para 23 de julho, à altura em que se começa a disputar a taça da Liga. Música Música